Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estes que xingam o Papa, os que desdenham dele e partilham fake news, são pessoas movidas pelo demônio, pessoas que não lembram nem do pontificado de Bento XVI, como foi conturbado, como ele foi acusado falsamente, e agora faz o mesmo, imita os protestantes e demais hereges. Vou dar uma refrescada na memória desta galera. Bento XVI, assim que assumiu o pontificado, foi chamado de Papa Anticristo. Diversas e diversas correntes chamaram ele do Papa do fim do mundo, que o mundo iria acabar. E vemos que todas essas profecias foram para honrá-lo. Acusaram também Bento XVI como comunista e globalista. Quando saiu a encíclica Caritas e Veridade, muitas pessoas caíram em cima do que ele disse sobre o governo. Falaram que ele era agente globalista, de X e Y, adepto e etc. Essas pessoas, movidas por Satanás, fizeram do pontificado de Bento XVI um inferno. Vemos o mesmo acontecer agora, com pessoas movidas pelo demônio, criticando o pontificado de Papa Francisco, que digamos que ele dá uma continuidade do que Bento XVI propagava. É o mesmo, é a mesma coisa, se faz prova a mesma coisa, que não tivemos pelo Papa. A proibição da Santa Missa Tridentina, fraternidades como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, continuam vivas e com o apoio do Papa. Esses hereges querem dizer que não temos Papa. Querem dizer que as promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo falharam. Falharam. Para eles falharam. Eles não acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo. Dão mais ouvidos a profecias que nem legalizadas são. Profecias de pessoas que só querem visar lucro para difamar o Papa, o Papado, a Santa Idreja. Não dão ouvidos a Nosso Santo Magistério. Venerável Pio XII deixou claro àqueles que desdenham da autoridade papal da assistência do Papa. Tanto os cardeais tradicionais dizem, devemos ficar unidos a Roma, reconhecer Francisco como Papa. Mas esses enviados do inferno não dão ouvidos. Eles estão comprometidos com a mentira. Estão comprometidos com o demônio. Esses aí já estão no colo do demônio. Se não se arrependerem, vão ao inferno. E isto é fato. Pode vir de novo o pessoal aqui chorar, dizendo que estou julgando. Não sou eu que digo. É a Santa Igreja. Tanto os cardeais tradicionais que defendem o Papado, que defendem a existência do Papa, que é o Papa Francisco, nosso Papa atual. Temos um exemplo em M. Lefebvre. Nunca precisou xingar o Papa. Nunca xingou o Papa. O corrigiu fraternalmente. O corrigiu como um real católico. Não como um agente do demônio. São Francisco também fez o mesmo. Nunca xingou o Papa. Nunca foi desrespeitoso. Vivemos os frutos de ambos. Fizeram boas ações. Boas obras. Temos a Fraternidade São Pio X. Temos os franciscanos. A Ordem Franciscana. Que tanto nos deu os santos, veneráveis, etc. Assim como os seitistas de garagem. Estes tem lá e cá os seus seguidores, etc. E aqui eu fico me perguntando. Se eles acham que a Santa Igreja está sem ninguém o trono. Se o mal prevaleceu a Santa Igreja. Por que ainda não permeiam ela? Por que ainda não fundaram a sua seitinha de garagem. Como o Edir Macedo, etc. fez. Nós não precisamos de vocês. Vocês estão danados ao inferno. Se arrependam. Se convertam. Saiam dessas ideias apóstolas. Somente tenham a perder. Parem de brincar com suas almas. Querendo as vender por like. Por fama. Ou por seguir algum guru, etc. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São Pio X. Venerável Pio XII. Ora por nós. amoruru Pio XII.